A Combat Shirt Steel da marca Bélica é um produto indispensável para quem gosta da prática do airsoft. Ela é uma camiseta que associa conforto e segurança para a prática do esporte, pois ela é confeccionada com mangas e gola em tecido hipstop. Além do que, o dorso é em tecido de malha dry fit, ou seja, dessa forma seus braços e pescoço ficam protegidos contra os impactos das munições e ainda fornece proteção contra raios solares. Além de completa, o design ainda favorece o uso dos coletes estáticos.